E aí rapaziada galera hoje eu tenho para mostrar para vocês de exemplo cabeçote xre com vela deslocada e uma com a vela no centro tá aqui as duas máquinas chegou do mecânica agora mandei que eu não faço mecânica apenas faço retífica porque para mim fazer mecânica não compensa e não adianta estar misturando as coisas essa daqui foi feita recuperação com a vela no centro e essa foi feita com a na vela lateral só que essa moto já tem mais de ano que foi feito serviço do cabeçote dela e o cliente veio aqui para que a gente faça fizesse uma manutenção no cabeçote que já estava precisando partilhamento e também já estava escapando um pouquinho de compressão entre o cilindro e o cabeçote e tivemos que planear novamente é muita gente fala que a vela deslocada não presta é ruim de pegar perde potência é mil e uma defeito que a galera bota mas aqui tá um exemplo e ali tá outro eu digo para vocês com toda certeza que essa com a vela deslocada ela está com mais performance do que com do que essa mas vamos lá vou explicar porque que essa moto tá melhor não é porque a vela está deslocada eu acredito que essa bom essa moto esteja com a bomba com mais pressão sistema de injeção eletrônica acredito que essa aqui está perfeita e essa daqui não acredito que essa tem algum problema aqui de injeção que o dono dela vai ter que desenrolar com o mecânico vou fazer o funcionamento dela aqui aqui para que vocês vejam a bateria está um pouco cansada está vendo que ela está morrendo porque ela está com a marcha lenta muito está contando baixo na verdade ela teria que contar aí entre o 1 e o 2 só que ela está segurando a aceleração porque eu estou segurando o punho aqui quando eu solto ela cai ali ó um pouquinho mas normaliza está normalizado daqui a pouco tem hora que ela não conta na marcha lenta e tem hora que conta tem um problema na injeção que o cliente aí vai ter que enrolar mas tá aí cabeçote feito com a vela no centro e aqui tá uma com a vela na lateral vamos ver o funcionamento dessa essa daqui é melhor velho por incrível que pareça mas não é por causa do cabeçote acredito que a injeção dessa aqui esteja melhor do que a outra e vocês podem perceber que ela está contando mais rápido um pouco apesar que está aqui três pontinhos também no RPM está oscilando entre três e quatro mas dá para notar que a contagem está mais rápida preste atenção vamos ver aqui a outra tá vendo que é mais lenta a contagem dessa ela está entre um dois e três dois e três oscilando apagou olha lá galera entre dois e três dois e três tem que aumentar a contagem dela um pouquinho para que ela ficar melhor e essa daqui como vocês já viram com a vela deslocada vou tentar mostrar aqui aqui galera essa moto aqui já tem mais de ano que eu fiz para quem já é pessoal aí que fez cabeçote com vela deslocada nesses últimos oito meses e por acaso o mecânico falou que foi feito com a gente é mentira é mentira que eu não estou fazendo mais com a vela deslocada só faço uma vela no centro agora certo essa daqui foi acredito que foi uma das últimas que eu fiz não apresentou problema nenhum no cabeçote a não ser o empenho que todas elas apresentam mas está aí aqui foi revisado infelizmente teve que trocar os dois comandos de válvula que estava dando ficado e já está aí no ponto de bala para entregar o cliente show de bola só lembrando galera só lembrando que a mecânica dessas motos de qualquer uma moto eu não faço que não compensa para mim estar desmontando motor para fazer retífica é melhor eu pagar um mecânico de minha confiança e para eles fazerem e eu faço a parte retífica e fica tudo chique 10 aí beleza deixa eu mostrar essa daqui também não vão dizer que essa também está com a vela deslocada mas não está olha lá essa daqui está com a vela no centro com a vela da 2018 olá o furinho ali para o dreno da água e eu achei aí de solda aproximadamente aí uns dois centímetros e a vela da 2019 2018 2019 e está aí essa moto é de Campina Grande e a outra é um cliente de Cubati mas é isso galera é isso aí vocês tomem cuidado quando levar suas motos para os mecânicos e os mecânicos falar que vai mandar o cabeçote para mim eu aconselho não é todos os mecânicos mas uma boa parte está usando de má fé eu aconselho que vocês mesmo enviam o cabeçote para a gente que fica melhor para vocês e melhor para a gente também para que a gente tenha uma garantia que realmente os mecânicos estão mandando serviço para a gente e não estão usando de má fé querendo denegrir a imagem da gente ou então causando transtorno entre os clientes mas é isso aí ninguém consegue agradar todo mundo isso é só mais um exemplo que aconteceu ontem o rapaz ligou para mim pedindo informação como seria a garantia do cabeçote infelizmente não foi a gente que fez e isso foi apenas um dos casos que já aconteceu vários 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 uma outra vez ligou um camarada apagou aqui bateria fraca uma vez ligou um camarada aqui galera perguntando se o cabeçote dele já estava pronto eu perguntei de onde era era do pernambuco e falei amigão não tem nenhum cabeçote aqui em seu nome e da sua cidade não tem tudo bem passou um dia ele ligou novamente rapaz o mecânicos falou que está aí com você ele falou que falou com você agora há pouco e aquela enrolação toda só que não tenha cabeçote velho aqui eu não conversei com esse mecânico o mecânico está usando de má fé para explorar seus clientes isso é feio mas não tem o que fazer né galera bom é isso aí fica com Deus todos vocês cheiro no oi agradecer a todos que sempre estão vendo nossos vídeos e é isso aí fica com Deus todos até o próximo vídeo se assim o Senhor nos permitir valeu valeu